A Mônica é a líder. Tem cabelos pretos, curtos e os dentes da frente um pouco saltados. Ela veste um vestido vermelho e carrega sempre seu coelhinho Sansão. A Mônica é muito forte e quando fica brava com os meninos, gira o Sansão por cima da cabeça e o arremessa direto em cima deles. O Sansão é de pelúcia e todinho azul. Mônica fala assim... Ué, a turma é minha! Eu apareço a hora que eu quiser, ora! O Cebolinha é um garoto muito esperto que vive aprontando com a Mônica. Ele usa camisa polo verde, shorts pretos e sapatos marrons com meias brancas. Tem só cinco fios de cabelo no alto da cabeça, que ficam espetados para cima e para os lados. Quando fala, ele troca a letra R pelo L assim... Ligabelo, batata flita, solvete, ketchup e mostarda! O Xaveco é loiro e usa camiseta amarela e shorts pretos. Do universo, uma nave pousa na Terra. Desce um extraterrestre roxo com quatro braços. Onde estão os habitantes deste planeta? Todos correm. Socorro! Mônica, tem um extraterrestre! Mônica olha a turma correndo. Todos fugiram! Só restou essa menina, baixinha, gorducha e dentuça! Ela bate no ET que foge para a nave. Beba pra ela! Você salvou a gente, Mônica! Graças a ser o que é, baixinha, gorducha e dentuça! Mônica olha brava e todos correm para a nave. Tocorro! Espere aí! Vem, verem! Vem, eu ainda perco vocês!